Pessoal, vamos falar sobre um projeto de lei que está sendo cogitado lá na Califórnia, vai à votação em 2024, que pretende hospedar sem tetos em hotéis que tenham quartos vagos. Vamos entender esse assunto? É um assunto complicado esse. Essa notícia foi sugerida por Zelza, Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, Los Angeles, lá na Califórnia, tem um problema. Aliás, não é só Los Angeles, não. Tem várias cidades na Califórnia, São Francisco também. Tem um problema muito grande de sem tetos. Os apartamentos e imóveis na cidade são muito caros e com isso você acaba tendo uma grande onda. E são cidades que atraem muita gente, muita gente vai para Los Angeles, uma cidade que chama atenção realmente. Muita gente vai para lá e acaba morando na rua lá em Los Angeles. Isso tem aumentado muito a população de rua lá. A gente já falou sobre alguns dos problemas que acontecem aqui, né? Por que tem tanto sem teto em Los Angeles. Um dos motivos óbvios, a gente falou já sobre isso aqui, é porque tem um programa da prefeitura que paga 3 mil dólares por mês para pessoas em situação de rua. E daí o programa justamente entrevistava um cara que veio do Texas para lá. Porque, pô, se eu vou ficar na rua, melhor ficar na rua em Los Angeles que eu ganho dinheiro. Ou seja, enfim, essas políticas de esquerda raramente funcionam no final das contas. E aí você pode perguntar assim, ah, por que o imóvel é tão caro em Los Angeles também? Enfim, tem explicação para isso e é principalmente pela dificuldade de você construir prédios em Los Angeles. O processo de aprovação de prédios é absurdamente caro, complicado. Todo mundo pode negar a sua licença para você fazer uma reforma no seu prédio, uma reforma na sua casa. Então, realmente vira um inferno, ninguém consegue construir nada, você acaba nessa situação de falta de residência que você tem nessas cidades. Tudo quanto é imóvel lá é caríssimo e aí muita gente morando na rua vira um lixo a cidade. Mas bem, isso aí é outro problema para outra época. Agora, o que os políticos esquerdistas de lá estão propondo para resolver este problema? Olha a ideia dos malucos, hein? Tem 60 mil pessoas que são sem teto lá em Los Angeles. E ao mesmo tempo, tem mais de 2 mil quartos de hotel vagos em Los Angeles. Poxa, a gente pode pelo menos botar uma parte dos sem teto nos hotéis que estão com vagas disponíveis lá em Los Angeles. Olha que maravilha isso, né? Ideia que só soça mesmo para ter essas ideias malucas assim. Qual que é a ideia aqui? Esse é um projeto real, cara, um projeto de verdade. Só que você sabe lá na Califórnia, isso é muito comum, esse tipo de coisa, ir à votação. Então, deve ir no plebiscito junto com as eleições em 2024. Então, lá nos Estados Unidos como um todo, eles fazem muito isso. Aliás, acho que era uma coisa que a gente podia fazer aqui no Brasil também. Essas grandes questões, essas grandes dúvidas sobre políticas, podia colocar na forma de um plebiscito e colocar a questão ali e a pessoa vota junto com as eleições. Não precisa ser plebiscito solto, né? Por exemplo, esse ano a gente tem eleição aqui no Brasil. Podia botar mais uma pergunta lá. Você acha que é justo pagar a lei Paulo Gustavo lá para artista? Ou não, né? Sim ou não? E aí a pessoa vota e no final decide-se com base nisso. Mas, enfim, essa lei vai para a votação lá. A ideia é justamente isso, que cada hotel vai ter que reportar para a prefeitura quantos quartos vagos eles têm toda noite. E daí, toda noite, a prefeitura vai designar os sem teto que vão poder dormir nesses quartos vagos desses hotéis e vão pagar um valor pelo quarto. Então, o hotel vai receber pelo quarto. Nessa situação, repara que talvez não seja nem ruim ir para os hotéis, né? Porque eles vão ficar com os quartos todos, vão ter 100% de ocupação todos os dias, né? A questão toda é o custo que isso vai ter para a sociedade, porque a sociedade vai estar pagando esse tipo de coisa, né? Começa a ser interessante para um hotel, porque, olha só, qual é o ponto negativo dessa história toda, né? Primeiro ponto negativo. Um hóspede, ele não gasta apenas... Não é como se um quarto parado, ele não tivesse nenhum custo, né? Se o hóspede está ali, ele vai sujar a roupa de cama, ele vai ter que... vai requerer uma governanta para limpar o quarto, vai precisar lavar a roupa de cama, coisa e tal. Então, o hotel tem um monte de gasto com o hóspede, além do mero... Não é como se o quarto estivesse ali de graça. Tem um custo associado mesmo com a pessoa usando. Com a prefeitura pagando valores de mercado pelo quarto, isso não é um problema. O hotel vai ser ressarcido desse custo que ele tem. O outro problema que ele tem é o seguinte. Você tem turistas que vão na região, que vão visitar Los Angeles, que vão visitar São Francisco, e essas pessoas podem ficar incomodadas com a população de rua no hotel. Veja, a pessoa que é pobre e está na rua, não tem problema nenhum, realmente acontece. Tem gente que está na rua por infelicidade, por um problema, coisa e tal. Mas é verdade também que existe uma fração muito grande de pessoas com problemas mentais, com problemas criminais, fugindo da polícia, esse tipo de coisa. Tem muita gente nessa situação também, nas ruas. E aí você vai ter uma situação em que eu, por exemplo, teria muito receio de ir num hotel em que teria que dividir os espaços públicos com o pessoal que talvez tenha problema mental, talvez tenha questão de uso de drogas. Enfim, se torna uma coisa realmente complicada isso daí. É o tipo da solução socialista. Uma solução simplista, que no final das contas não resolve problema algum, só gera mais problemas, porque, de novo, esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. A Califórnia ou vai ter que aumentar os impostos para bancar esses quartos, ou vai acabar tendo que imprimir dinheiro, gerando inflação, o que da mesma forma acaba sendo pago pela população. Quando seria tudo muito mais simples, simplesmente diminuir o tamanho do Estado. Como eu falei, lá na Califórnia, para de dar dinheiro para quem é homeless, para quem é que está na rua, porque isso está traindo gente para lá. Você dá dinheiro, as pessoas vão para lá para receber o dinheiro. Lógico, o nego não é burro. É sem teto, mas não é burro. Também usa o princípio da propriedade privada na hora de designar prédios. O terreno é do cara, o cara faz o que ele quiser, ele acaba com esse negócio de zoneamento. Lá na Califórnia, para você ter uma ideia, as associações de bairro têm o poder de vetar prédio. Então, você quer construir um prédio no seu terreno, se a associação do bairro vetar, não pode construir o prédio. A prefeitura tem mais um monte de regra. E por isso que ninguém consegue construir coisas, e por isso que acaba tendo essa falta, sendo os imóveis tão caros assim por lá. Então, pronto, permite mais pessoas construírem mais prédios, mais coisas de limita, tira essas regulamentações todas, que no final das contas só geram esse problema que está acontecendo lá. Los Angeles está virando um lixo no final das contas. É lógico, não é toda a cidade. Continua tendo bairros ricos, bairros bons e coisa e tal. Mas, infelizmente, virou uma cidade do terceiro mundo. Está igual aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem bairros bons também. Tem bairros que você anda por aqui, que você nem vê gente na rua, que está tudo bonitinho, tudo arrumado. Em compensação, tem outros bairros que você vai, que é uma tragédia. Tem Cracolândia por aí, um lugar que você vai, só tem cracudo jogado num canto ali. Realmente é uma tristeza esse tipo de coisa. Enfim, uma coisa que você não imaginaria lá nos Estados Unidos, mas repara qual é o problema aqui. O problema é essa ideia socialista de vamos resolver a coisa com mais regras. Não, o que resolve é menos regras. Diminui as regras, menos Estado. Estado só causa mais problemas. Cada regra maluca dessa que você inventa, você vai estar causando outros efeitos colaterais na história toda, que vai acabar prejudicando a cidade como um todo. Esquece esse tipo de coisa. Não funciona isso, né? Enfim, essa é a ideia. E eu fico com medo dessas coisas, porque você sabe, político brasileiro adora copiar a política americana. É quase como se o Brasil fosse um país de primeiro mundo. Pudesse dar o luxo de ficar discutindo linguagem neutra e essas coisas. Caramba, a gente está tentando aqui sobreviver de um dia para o outro, e os caras querendo falar de linguagem neutra e coisa e tal. Não custa muito para os sócios aqui do Brasil terem essa ideia brilhante também. Tem que tomar cuidado com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Paulo Tiziano A Obrigado.